Que demais você por aqui! Você vai amar esse vídeo! Isso é Discovery Kids! E aí, Mike? Adivinha o que eu trouxe? Uma nova camisa de MVP? Não. Sua nova linha de tênis? Não. Sua última capa de revista? Não. Tcharam! Hã? O novo relógio inteligente Cliped, que ainda nem foi lançado! Vamos dizer que eu dei um jeito. Porque você está olhando para o mais novo garoto propaganda da Cliped. Você... Você conseguiu isso para mim? Para quem seria? É o relógio inteligente mais avançado do mundo. E eu sei o quanto você ama os gadgets. Tem um bônus. Ele dá dicas do seu paizão. Agora meus fãs podem sentir que estão comigo o tempo todo. Quer gravar umas cestas? Melhor comer um café da manhã balanceado. Uau! Obrigado, pai. Não precisa me agradecer, filho. Acho que vai gostar das minhas dicas pró. Parece que alguém está feliz. Bateu seu recorde no jogo do susto. Ou tem alguma coisa a ver com a Charlie. A aula já vai começar. Mas depois o que acha de fazer uns arremessos? Não brinca. Esse é o último. Ai, caramba. Eu amei. O novo relógio do Michael Collins. Que legal. Fala aí, como é a interface biométrica? Dá mesmo para automatizar a casa inteira? Eu posso experimentar? Claro que pode. Só toma cuidado. O meu pai me deu hoje de manhã. Dá para saber por quê. Quer dizer, esse relógio foi feito para fãs do basquete. Seu pai te deu porque ele espera que as dicas dele de pró melhorem ser um jogo de basquete igual a ele. Valeu pela análise especializada, Dr. Drake. Mas o único motivo do pai dele ter dado o relógio é porque o Mike ama os gadgets. O que está acontecendo? Ai, senhorita Jones, hora perfeita. Desculpa, crianças. Minha soneca virou um cochilão. Vamos ao que interessa. Vocês estão lidando com o Petrimedo. Um fantasma nível 5 que petrifica todo mundo que ele atravessa. Parece que a plateia está enlouquecida hoje. Meu relógio. Legal. A plateia está enlouquecida hoje. Tem um ótimo jogo, crianças. Modo Kids ativado. Você pode encontrar mais do que você gosta no Discovery Kids.